Fala galera no canal, quem me ta falando é por baixo eu vim aqui rapidinho mesmo, só pra dar um click pra vocês, sabe onde eu acho que conquista gente, ele porra mesmo, eu compro, compro, compro e agora eu vou ter que criar uma outra série pro live, só que ai eu vou estar postando esse série pro live amanhã eu vou estar gravando hoje, só que eu vou estar postando amanhã, depende, com certeza amanhã porque vai lá para uma hora da manhã que vai sair, mas eu já vou estar tendo, mas vocês vão estar assistindo lá para, lá quando vocês chegarem na escola ou quando vocês acordarem né, então eu não queria fazer isso, mas eu vou te conquistar, então era isso. Tchau. Tchau.